Olá pessoal, esse é mais um vídeo para o nosso canal Sinara Trufas e hoje eu estou aqui com um novo look, esse look aqui é o look feito pela minha amiga Nanda e Jean, ficou muito boa a toquinha, segura bem, se vocês quiserem, depois eu passo, deixo aí a propaganda do nome deles, Instagram e tal, do serviço deles, trabalho com qualidade também, então eu quero mostrar para vocês um look legal, então a partir daqui para frente vocês verão sempre assim, ou esse ou do outro, de outros vídeos que eu já gravei, mas hoje pessoal eu quero mostrar um pouquinho para vocês do que eu tenho de material que eu faço as minhas trufas, para você conhecer, ah, mas que produto será que a Sinara Trufas do Zé fica tão gostoso? Vou mostrar para vocês que meus produtos são de qualidade, tá? Esse aqui é um dos produtos, eu trabalho muito com grãos, né? grãos, então assim, você encontra, por exemplo, eu compro na Vila dos Grãos, que é aqui, mas na região de você, se você vai fazer trufa com esse grão aqui, que é as nozes, você pode comprar, você pode procurar na sua cidade onde é que vende, por exemplo, aqui em Criciúma, eu compro na Vila dos Grãos, mas tem outros locais que vende, ó, aqui, ó, olha aqui, ó, é uma trufa deliciosa, tá? Trufa de nozes, então é assim que eu compro as nozes, ó, para colocar na sua trufa, hum, fica uma delícia, tá? Agora eu vou mostrar outros grãos que eu trabalho, essa trufa aqui sai muito bem, tá? Ó, essa trufa é avelã, olha aqui, é essa trufa aqui que eu coloco na sua, é esse grão aqui que eu coloco na sua trufa, claro, não coloca só o grão, você vai comer o recheio e vai ter a avelã dentro da trufa e fica uma delícia, eu vendo muito bem, então agora você já sabe, ah, mas como, o que vai naquela trufa gostosa? Avelã, então você encontra na Vila dos Grãos. Um outro grão que eu trabalho, que eu vou mostrar para vocês, é a castanha, ó, castanha de caju, já trabalhei, essa aqui é a castanha do Pará, olha aqui, ó, é assim que você encontra a castanha deliciosa, que você morde aquela trufa deliciosa e tem esse grão aqui, certo? Uma outra trufa que eu faço, que vende muito bem também, passas ao rum, então a gente utiliza a essência de rum, né, e usa a passas, olha aqui, ó, olha aqui, ó, é aquela frutinha também, ó, olha aqui, ó, passas ao rum, é uma delícia, saborosa essa trufa. Também, pessoal, quero mostrar para vocês, na trufa de brigadeiro, a gente usa um granulado também de qualidade, esse granulado, ele é muito cheiroso, muito saboroso esse, só não colocar ali, ó, exala aquele cheirinho muito bom, é esse granulado aqui que a gente trabalha, tá? Na sua cidade também pode ter outros, né, se você quer fazer trufas, granulado, sabor chocolate. Olha aqui, é muito gostoso, já faz tempo que eu trabalho com esse granulado e é muito bom, gosto muito. Então, assim, pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês das trufas, como é feito as trufas da cenara trufas. Tem a trufa de maracujá aqui outro dia, vou mostrar outras trufas, né, que a gente tem, mas eu quero deixar um convite para você que não conhece, venha conhecer as nossas trufas, saborear, nossos cones, né, nós fazemos trufas para revenda, o que mais que eu posso falar, aumenta a sua renda, né, porque muitas pessoas querem uma renda e não conseguem emprego, então a trufa, ela é um dinheirinho rápido, é uma trufa saborosa, o teu cliente vai comer, vai gostar, então venha conhecer as nossas trufas aqui em Criciúma, bairro Mineira Velha, Criciúma, Santa Catarina, tá certo? Um abraço, se inscreve aí no canal se você gostou das ideias, dicas, né, Talvez você não faça essa trufa, faça outros sabores, então deixa um comentário lá, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, pessoal, tchau!